História da cidade de Imperatriz O surgimento de Imperatriz começou a ser desenhado nos fins do século XVI e início do século XVI, com a iniciativa dos bandeirantes, que, partindo de São Paulo, buscavam nos confins do norte, a riqueza, o desconhecido e a aventura. Enquanto os bandeirantes navegavam da nascente em busca da foz, paralelamente às entradas governamentais e barra ou religiosa subiam o rio, tentando alcançar suas nascentes. Das entradas realizadas, a que mais nos interessa foi a que se realizou no ano de 1658 pelos jesuítas padre Manuel Nunes e padre Francisco Veloso, que teriam sido os primeiros a utilizar o sítio onde hoje está a Imperatriz. A fundação de Imperatriz se deu em 16 de julho de 1852, três anos depois da partida da expedição que saiu do porto de Belém, em 26 de junho de 1849. Frei Manuel Procópio do Coração de Maria, capilão da expedição, foi o fundador da povoação, que recebeu inicialmente o nome oficial de colônia militar de Santa Teresa do Tocantins. Depois de quatro anos, em 27 de agosto de 1856, a Lei N. 398 criou a Vila de Imperatriz, nome dado em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. Com o tempo, sua denominação foi sendo simplificada pela população, havendo documentos anteriores à abolição em que a vila é mencionada simplesmente como Imperatriz. Sua elevação à categoria de cidade é datada de 22 de abril de 1924, no governo Godofredo Viana, Lei N. 1179. Até o ano de 1958, quando foi iniciada a construção da rodovia Belém-Brasília, o município de Imperatriz e sua sede permaneceram geográfica e politicamente distantes de São Luís, do que resultou um lento crescimento econômico e populacional. A partir de 1960, entretanto, Imperatriz experimentou acelerado surto de desenvolvimento e, já na década de 70, era considerada a cidade mais progressista do país, recebendo contingentes migratórios das mais diversas procedências. Formação administrativa elevado à categoria de vila com a denominação de Vila Nova da Imperatriz, pela Lei Provincial N. 398, de 27 de agosto de 1856, desmembrado do município de Chapada atual Grajaú. Sede no atual distrito de Vila Nova da Imperatriz. Constituído do Distrito Sede. Pela Lei Provincial N. 524, de 9 de julho de 1859, transfere a sede de Vila Nova da Imperatriz para a povoação de Porto Franco. Pela Lei Provincial N. 631, de 5 de dezembro de 1862, transfere novamente a sede para Vila Nova da Imperatriz. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, aparece constituído de quatro distritos, Vila Imperatriz, Ariparituía, Pombal e Porto Franco. Elevado à condição de cidade com a denominação de Imperatriz, pela Lei Estadual N. 179, de 22 de abril de 1924. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído do Distrito Sede. Não figurando os distritos de 1911. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31, XI, 1936 e 31, XI, 1937. Pela Lei Estadual N. 269, de 31 de dezembro de 1948, é criado o Distrito de Montes Altos e anexado ao município de Imperatriz.